1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 4, de vocês Na dança das horas vamos todos outra vez Às 7 eu acordo em confusão Saio como louca, bate forte o coração E vou atrás do tempo, sem o que fazer Não vejo a hora de aguentar Como é que é, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Com 7, 8, 9, 10, 11, 12, 123, 4, 5, 6 Na dança das horas vamos todos outra vez 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 4, 5, 6 Em troca, vamos te dar muitas flores, muitas. As flores da alegria, da energia de começar o dia. Com a energia dos gatinhos e gatinhas do Bom Retiro. Nosso toque, a gente vai lá pra ver. Você tem irmãos ou irmãs? Às vezes é muito difícil se relacionar com irmãos e irmãs, né? Conquiste seu lugar na família em paz. A briga não é o melhor caminho, viu? É assim, se você for amigo dos seus irmãos, você vai ter um companheiro ali pra brincar, pra conversar em casa, não é? Mas saiba respeitar também o espaço do seu irmão e da sua irmã, tá legal? Faz amor, cara, é, vamos curtir, vamos brincar, vamos dançar, vamos pular. Quero ver a galera agora com as mãos lá em cima. Muitos falões, essa é a sua casa. A minha casa tá com as portas abertas pra você. Por isso, vamos olha no gritinho, pra esquentar, vamos lá. Hoje elas vieram cada uma com o cabelo. Olha só, hoje vai ser pelos cabelos. A Esmirela é a primeira. As Michelle é a segunda. As Giovanna, tô com sono. É a terceira. As Mirela e as Inaí. Olha, cara. Foi com... Puf, foi. Mas eu escovei os dentes. Quem escovou os dentes hoje de manhã já? É paparitão! Nós voltamos com muito mais. Começa agora! Assim que nem eu, entendeu? E bobesita, essas coisas... Então vamos ir pra galinha, vai. Fila! Olha só, se você não quer pagar mico, volta daqui a pouquinho com a gente, falou? Vamos lá. Eu quero ver essa galera, me dizer quem é que tá pagando o mico. Agora vocês! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Eu quero ver essa galera. A Angélica, volta já! Meu coração disparou. A Angélica, fazendo seus exercícios, eu mate não. Eu vou me enganar, mas acho que volta mesmo. Eu vou me enganar, já fiz meu exercício, merda. Dali aqui, queimei umas 900 calorias. Foi maravilhoso. A Angélica, você quer ganhar aquela brincadeira? Oh, lelê, oh, lá, lá, rap da paquera, que chegou pra avalar. Diz! Oh, lelê, oh, lá, lá, no rap da paquera, o coração vai balançar. Diz, gatinha. Gatinho que é gatinha, tudo é muito natural. É o jogo da paquera, que é gostoso e não faz mal. Tem paquera na cidade, paquera no interior. Paquera é felicidade, primeiro passo do amor. Paquera faz bem a pele, no inverno e no verão. Ela queima as calorias, encenderam o coração. Gostei! Oh, lelê, oh, lá, lá, é o rap da paquera, que chegou pra avalar. É! Oh, lelê, oh, lá, lá, no rap da paquera, o coração vai balançar. Já balançou, eu volto já! Tem paquera no colete, no interno maternal. Paquera na faculdade. Realidade, meu sonho. Tenho o sonho de ficar com você assim. Começar o seu dia. Tá se tornando realidade aqui. E agora? Passei a noite sonhando, pensando em você. Que um dia vou embora, sem nada me dizer. Me sinto tão sozinha, na força desse amor. Recordações tão lindas, que você me deixou. Porque meu coração se aquece, meu corpo estremece. Toda vez que eu vou deitar, porque eu sei, porque sei que vou sonhar. Sonhos, eu tenho você nos meus sonhos. Sonhos, eu tenho você nos meus sonhos. Nas noites tão lindas, sem encantos. Eu não consigo parar, de sonhar com você. Nós temos três casais dançando aqui. Aqui, aqui, aqui quatro e aqui. Vamos ver qual desses quatro casais tá dançando mais bonitinho. Vai lá, dançando isso. Eu amo, ó. Passei a noite sonhando, dança aqui. Descansando em você, que um dia vou embora. Descansão apaixonado, ó. Eu amo, ó. Me sinto tão sozinha, na força desse amor. Recordações tão lindas, que você me deixou. Coisa tá preta. Meu coração se aquece. O melhor dos piores. Meu corpo estremece. Toda vez que eu vou deitar, porque sei que vou sonhar. Diz. Sonhos, eu tenho você nos meus sonhos. Nas noites tão lindas de encantos, eu não consigo parar, de sonhar com você. Sonhos, eu tenho você nos meus sonhos. Nas noites tão lindas de encantos, eu não consigo parar, de sonhar com você. Sonhos, eu não consigo parar, porque você é meu campeão. E é por isso que eu vou voltar, vou voltar junto com você segunda-feira, pra mais festa, mais música. Que seu final de semana seja lindo, lindo, lindo. Muita brincadeira e muita energia. Bom final de semana pra você. Boas férias. Vem comigo. Obrigado por assistir a programação do SBT. Assista agora. Bom dia e companhia. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.